Não Jogue Fora Não Jogue Fora E Só O Que Eu Desejo É Poder Te Amar Amar E Amar Não Jogue Fora O Amor Que Eu Lhe Dei Não Deixe Tudo Ir Embora A Nossa História Não Pode Acabar Assim As Suas Lágrimas Disseram Isso Pra Mim Não Jogue Fora O Amor Que Eu Lhe Dei Não Deixe Tudo Ir Embora Você Não Vai Esquecer Dos Meus Versos Você Não Vai Esquecer Dos Meus Beijos E Eu Preciso De Você Preciso Te Encontrar Só Quero Te Dizer Que Eu Sinto A Falta Do Teu Beijo E Só O Que Eu Desejo É Poder Te Amar Amar E Amar Amar E 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 Am Volta e recebe hoje o músico Marquinho Vital, que depois de 14 anos da banda Capitão do Cerrado, segue agora em carreira solo. Marquinho, essa mudança da banda para a carreira solo, mudou alguma coisa no seu estilo musical, no seu jeito de tocar? Eu acho que a banda, a gente tem um lance muito da influência de cada músico. Acaba que na carreira solo, obviamente, tem também, mas isso vai muito da escolha de quem vai estar trabalhando junto com a gente. Então, acho que a carreira solo tem uma identidade mais minha, mais até do que a banda, apesar de eu ser compositor da Capitão do Cerrado. Agora eu tenho a produção do Felipe Portilho, que é um grande brother, grande amigo. E tenho músicos que me acompanham, que eu acho que conseguem absorver essa minha ideia de colocar um pouco de música brasileira, com essas influências antigas aí, de bosta, de samba, etc., num lance mais pop, essa é a ideia. Tem rock também? Tem rock, com certeza, tem reggae. Isso sempre vai ter, né? Não tem jeito. Acho que tudo que a gente acaba vivendo, assim, a gente leva, né? Pra vida inteira. Quem era fã do Capitão do Cerrado vai continuar encontrando essas referências, então, no seu trabalho? Eu acho que sempre vai, assim, porque, na verdade, a Capitão fez parte da minha vida, né? Da minha história. Então, sempre vai ter um pouco de Capitão nos meus trabalhos também, com certeza. Arquim, você está com um projeto que se chama Vital. Vital, além do seu sobrenome, também tem a ver com essa necessidade de estar na música, de estar vivendo a música. Total. Vital, ele tem esse lance da vitalidade mesmo, da vida, né? Acho que a música, ela tem muita a ver com a minha vida, assim, né? Faz parte da minha vida. Eu que dei o nome, mas eu acho que todos os músicos que estão ali são um pouco disso. Eu acho que eles foram escolhidos a dedo, assim, esse lance do amor, a música, a arte, a estar fazendo coisa nova. E aí, a gente brinca um pouco com Vital também, que é uma música do Paralamas que fez muito sucesso. Canta um trechinho pra gente. Vital andava a pé e achava que, assim, estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim Conselho de seu pai, uma bicicleta, tudo fez um rival É duro te negar tudo, mas isso valeu mais do que Mas Vital comprou a moto e passou-se sem ditadão, sem ditadão Vital e sua moto, mas que ele é um feliz A música sempre está renovando a nossa alma Música brasileira, basicamente, nesse projeto ou não? Esse projeto é só de música brasileira A gente fez questão, eu já tive vários outros projetos Jack Johnson, Ben Harper e vários outros músicos Assim, que são legais, que a gente gosta muito Mas acho que a música brasileira tem muita gente boa E a gente fez questão de pegar Do rock ao samba rock A música brasileira mesmo, assim Jorge Ben, Tim Maia, Roberto Carlos E fizemos várias versões legais Todas dançantes, assim O show é inteiro dançante, bem pra cima Quais são os projetos, os planos daqui pra frente? Esse ano, assim, eu quis dar um pouco de brecha, assim Pra esse lance meu, que sempre foi O que me moveu, assim, dentro da música Tocar música própria Essa é a ideia Como artista solo E com algum projeto Pode ser que seja Capitão Pode ser que seja algum outro projeto também Então ainda existe a chance do Capitão voltar por aí? Com certeza Todos os músicos querem A gente só precisa se acertar no tempo E todo mundo com uma vida diferente Alguns casados com filhos Alguns separados com filhos Demanda um tempo diferente, assim, né? Aquele tempo que a gente tinha de sair As manhãs todas E trabalhar à tarde com a banda Já não é tão mais fácil, né? A gente tem que aprender a lidar com o tempo Pra banda voltar ativa Marquinhos, e como é que os fãs, então Podem entrar em contato? Quer divulgar alguma rede social? Enfim, qual é o caminho pra te encontrar aí na internet? Então, pelo Instagram Marquinho, underline, vital No Facebook tem a página vital Acho que vocês vão encontrar Alguns vídeos no YouTube também Capitão do Cerrado tem vários lá Pra galera que é fã aí das antigas Vale a pena Quer matar a saudade? Com certeza Bacana, Marquinho E vão vir novos aqui, com certeza Inclusive do nosso programa Bacana Muito obrigada pela entrevista Boa sorte aí na carreira solo Obrigado você, Eliane Prazer Espero ser convidado para apresentar novos trabalhos aí E projetos E o refrão de hoje chega ao fim Mas você pode rever este programa Pra deixar saudade E é o que ela me traz Que me corrói por dentro Que bate forte em meu peito Em meu peito CuidRê E é o que ela me traz Obrigado.